Que tédio. Não tenho nada pra fazer nesse fim de ano. Ah, já sei o que fazer. Vou simplesmente fazer a maior pegadinha da história. Ué, cadê o Trou? Só estou vendo a vaca chifruda aqui. Jorge, prepara-se para levar chifrada. Mas por que eu? Que fiz de errado? Porque você é idiota. E eu não suporto idiotas. Socorro. KKKKKKK. Eu sou demais. Ninguém desconfia que sou eu que estava atrás dessa estátua da chifruda. Aquele bobo do Jorge caiu nessa direitinho. Agora vem aquela vadia da Rosi. Chifruda, quer me explicar por que o Jorge está correndo apavorado? Pela mesma razão que você vai levar chifrada, sua vadia. Socorro. A chifruda ficou louca. Isso está ficando cada vez mais legal. Agora vem o peste do mate. Crianças são fáceis de assustar. São muito tontas. Muito bem, moleque. Vai levar chifrada. O que eu ouvi, chifruda? Você está com uma voz estranha. Bem, é que estou com dor de garganta, sabe? Sua voz está igual ao que ele idiota boiolado, Trou. Idiota é você, seu filho da puta. Quer dizer... Mulu. Eu não caio nas suas brincadeiras idiotas, Trou. Moleque, estraga prazeres. Epa. Lá vem a chifruda verdadeira. Mas que porra é essa? Quem é você? Bem, eu sou uma vaca falante idiota como você. Mulu. Não me diga. É claro que sou eu. Hamburguer com patas, quero dizer. Mulu. Então, espertinho. Quer dizer uma última coisa antes de levar uma chifrada daquelas? Sim. Feliz ano novo. Ah, 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 ah.